Sobre e-mails, menos é mais, até 50 caracteres no título e até 100 palavras no corpo do e-mail. Ninguém gosta de receber aquele e-mail que é gigantesco, tem várias fontes, várias cores diferentes, negrito, sublinhado. Sabe aquele e-mail que você não sabe por onde começar? Tem 10 perguntas no e-mail, um bom e-mail tem uma pergunta, é um convite. E o todo mundo tá falando, não, porque o vendedor, o vendedor... E ninguém tá falando isso se o cliente tiver um robô, porque é muito mais fácil, muitas vezes, em algumas situações, pro cliente começar a informatizar o processo. E aí o pessoal de vendas vai estar falando com um robô. Isso era algo inovador quando eu dava palestras sobre isso, assim, 5 anos atrás. Hoje é básico, quando eu começo a falar com as empresas. Tem uma sequência padrão aí de abordagem dos leads, opa, uma cadência de perfeição. Isso tá sendo muito, muito mais adotado. Olá, campeã, olá, campeã. Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, da Venda A Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um meu, seu nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança. Aqui a gente não falha, não. Vou já começar a tirar sarro do nosso convidado, né, Marcelo? A gente não falha no nosso podcast e sai toda semana. Não tem aquela desculpa de que, ah, eu tô envolvido com outras coisas, tô fazendo outras coisas. Não, aqui nós fazemos o seu podcast. Nós fazemos porque você tá junto com a gente. Lembre, lembre de curtir, de compartilhar, de comentar. E lembre que a gente tem uma gama de serviços, de produtos, pra te ajudar a melhorar teu processo comercial. Então, diagnóstico, consultoria, treinamentos, a parte de headhunting, a gente ajuda você a revisar seu processo comercial, ajuda você a montar o seu jeito de vender, a revisar, trabalhar as melhores práticas dos campeões do teu time. O que a gente puder fazer pra te ajudar a vender mais, entre em contato, faz sempre um prazer. E o nosso convidado de hoje tá nessa missão também, de ajudar, né, com seus engagements, com o Insight Sales, fazer uma das maiores pesquisas do Brasil em relação a isso. Estão fazendo um evento que tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Quem tem cabelo ainda, né, tá, fica cabelo em pé. Marcelo, comentários antes da gente trazer o Diego? É isso, eu gosto muito disso. Nós somos o maior hub de soluções em vendas, né, na área comercial aí que tem no Brasil. Porque a gente faz, a gente tem sempre uma solução pra sua empresa aí de médio, grande e forte. E hoje o papo vai ser muito bacana. Já falamos bastante nos bastidores, né, sobre o evento e sobre os custos do evento. E esse papo vai ser muito interessante, é um cara muito bacana, que a gente convive muito tempo no mercado aí. Vamos ouvi-lo, né? Chamo o Diego aí, Raul. Ok. Então, pra quem não conhece ainda, Diego Cordovês já viu palestra na Expo Venda Mais. É o responsável pela pesquisa que tem de Insight Sales no Brasil. Fala como ninguém de Sales Engagement, porque já entrevistou todo mundo, inclusive fora do Brasil, quer dizer, já, tipo, experts. A criação de conteúdo de vocês foi sempre exemplar. E pra gente que trabalha com isso, pra mim foi sempre uma grande referência, porque a gente viu uma sequência de bobageadas de vez em quando e coisa reciclada. Vocês estavam sempre trazendo coisas novas, sempre se aprofundando. Então, Diego, prazer de te ter aqui de novo. Se apresenta rapidinho, que talvez todo mundo não conheça. Explica um pouquinho o que vocês fazem na MeTime também. Explica um pouquinho o processo de transição que vocês fizeram recentemente aí com entrada de um investidor grande e colocando você em um palco maior. E aí a gente fala um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo das vendas no Brasil. Caetano e Raul, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Eu sempre... Eu estive aqui a cada lançamento de Insight Sales Benchmark, das nossas pesquisas, a gente vinha aqui e gravava o conteúdo com o Raul. É sempre legal estar em contato com a audiência da Venda Mais. Espero que vocês tenham uma ótima sessão com a gente hoje aqui. Meu nome é Diego Cordovesso, um dos fundadores da MeTime. A MeTime é uma plataforma para executar sales engagement. É uma estratégia que aumenta as chances de você conseguir contato com uma empresa. Então, a nossa plataforma ajuda o seu STR a ser mais produtivo e agendar mais oportunidades comerciais, agendar mais reuniões para os vendedores. Estamos gerando conteúdo há oito anos, como o Raul comentou, e eu acho que o maior trunfo que a gente teve foi trazer ciência para vendas, trazer dados para aquelas hipóteses que a gente tinha. Será que tem melhor horário para ligar para um prospect? Sexta-feira é ruim mesmo para fazer reunião? A gente sempre se desafiou aí nos dados, nos números dentro do próprio software da MeTime e ver o que acontecia com as reuniões de sexta-feira. Que dia era melhor ligar mesmo? Ou se existia? Fazia um mapinha de calor e tentava interpretar os dados. Então, a nossa veia aqui na MeTime sempre foi essa paixão pelo conteúdo em vendas e trazer dados para a tomada de decisão das lideranças comerciais. Então, tem um canal no YouTube fortíssimo, com vídeo toda semana. Eu tenho algumas séries que a gente está fazendo de conteúdo e especialmente esse aqui que vocês estão vendo na tela, o Engage 2024, que é um evento focado em seus Engage e vendas B2B, coordenizado com a Plumes. Então, já entrando aqui, a Plumes é a maior empresa CRM do Brasil, da América Latina, como eles gostam de propagandear. E a gente faz parte do mesmo grupo. A MeTime foi adquirida em junho do ano passado pela Sankhya. A Sankhya tem uma tese de construir uma solução completa de gestão para empresas. Então, organizar esse evento dentro do grupo, carregar o grupo Sankhya, o nome do grupo Sankhya tem sido gratificante também. É um movimento de aprendizado para nós, de aceleração, de integração das cinco empresas. Possivelmente, vão anunciar mais aí em breve. E uma jornada bem bacana. Ok. Você sabe que, Diego, outro dia eu estava falando de chat GPT e vendas e mostrei aquele gráfico do Crossing the Chasm do Geoffrey Moore. e estava falando onde que a gente está basicamente em relação ao chat GPT, mas eu acho que a tecnologia de maneira geral ainda passa por um processo de que claramente está migrando na curva. Já passamos aquela fase do organismo, já começou. Mas você tem sentido que as empresas estão... E é uma pergunta que, na verdade, eu estou levantando a bola para você entrar cortando e matando, porque eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir a tua resposta. se as empresas estão realmente aproveitando tudo que tem disponível em relação de tecnologia hoje para elas melhorarem seus resultados. Porque essa é uma pergunta claramente direcionada, porque, primeiro, a gente tem o Seus Tech Brasil e acompanha as pesquisas, etc. Está dizendo não. Embora a adoção tenha aumentado, o aproveitamento de verdade das ferramentas ainda me parece que podem melhorar muito. E eu sei que isso é um calo para vocês, porque não adianta só a pessoa pegar e assinar, por exemplo, MeTime ou Plumes ou seja lá o que for, mas depois não extrair o máximo possível daquilo e dizer, ah, não funciona, ah, está caro, ah, não sei se não chega e você diz, não, espera aí, tem melhores práticas aqui, só que tem mudança de hábitos, tem cultura, tem uma série de coisas. Fala um pouquinho sobre isso e depois a gente abre. Legal. Raul, essa é uma ótima pergunta. dói diferente para alguns sistemas. Deixa eu te dar um exemplo. O número médio, o Daily Active User, ou o número médio de usuários ativos num CRM, ele bate 10%, tá? Isso é uma dor terrível. No nosso mercado de Sales Engagement, ele vai para 60%, 70%. Então, dói diferente para cada parte da operação. A adoção em si, ela vai muito da empresa acreditar naquele método e eu acho que junto com vender o brinquedo, você tem que vender a forma de usá-lo, tá? Então, não adianta só. A MeTime vai te gerar mais oportunidades comerciais. Dia zero, gestor com a tela da MeTime na mão. Como é que eu uso isso aqui? Então, acho que essa, acho, tenho certeza, a venda da metodologia e dar as mãos, especialmente o brasileiro, tá? O americano gosta de que você nem apareça no processo comercial. O brasileiro gosta de um pouco de mãos dadas. Então, ter aquele onboarding, facilitar a entrada do cliente e ter uma metodologia ajuda muito na adoção, tá? Sobre o chat GPT, isso para tecnologias mais estabelecidas, vamos dizer, até sales engagement entra nesse bolo. Agora, tecnologias muito inovadoras e muito disruptivas, exemplo, o chat GPT, ainda não, eu acredito que não dá nem para falar em adoção e sim em crença. Acho que as empresas ainda estão começando a crer que elas conseguem usar aquilo. Enquanto outras fornecedores, no caso, já estão se programando e se ajustando para entregar. Desde agosto do ano passado, é, agosto do ano passado, a gente fez pós-engage, a primeira versão do evento, a gente fez já, voltei das férias, caímos direto no lançamento da MeTime A, que é uma solução de transcrição de ligações. Dentro da base, a adoção foi incrível e está sendo ainda com os novos clientes. Mas o percentual de empresas que sabem que a IA já traduz ligação automaticamente, teu vendedor não precisa ficar registrando, ainda é muito pequena. Então, difundir essas técnicas leva bastante tempo, Raul. E aqui eu acho que é muito trabalho das empresas educarem o mercado, que isso existe. E uma dica que eu daria aqui já para você, liderança comercial, é usar isso no teu dia a dia. A minha irmã, deixa eu te dar um exemplo fora de vendas B2B, a minha irmã está construindo um serviço de viagem internacional para mulheres. Ou seja, as mulheres querem viajar, mas não se sentem seguras. Ela está montando uma empresa. E, Raul, a quantidade de... Olha só, a minha irmã nem tem background em marketing, em vendas, nada, tá? A quantidade de conteúdos, de materiais que ela já está gerando com inteligência artificial, ela não geraria sozinha. Simplesmente não aconteceria. Você tem, ao mesmo tempo, segmentos ainda demorando, outros segmentos já se aproveitando disso. Conteúdo, marketing de conteúdo com inteligência artificial. Então, entra muito em crença, no primeiro momento. E aí, a adoção começa até a gente pegar esse gráfico do Geoffrey Moore, do Crossing the Academy, onde a gente vai ver o chat GPT sendo usado até depois pelas pessoas que... O pessoal que estava com o BlackBerry na mão e trocou para o iPhone recentemente, sabe? O pessoal mais tardio. Então, é um processo, Raul, de educação, de mostrar benefícios. E, se você é um fornecedor de tecnologia, preparar para essa adoção ser lenta. Claro que você vai fazer esforços para que seja adotado, mas vai ser lento até que as empresas se acostumem a usar. Por exemplo, vou pagar um plano pago do chat GPT para subir uma planilha para analisar motivos de perda de um semestre inteiro para mim, em escala. Nosso Red de Vendas faz isso, inclusive. Então, é muito entrar no teu dia a dia para que entre no dia a dia da tua empresa. Percebe? O Marcelo fala bastante sobre isso, né? Marcelo, do líder usar. Até, por exemplo, o CRM vai dar feedback para a equipe, vai analisar de resultados. O líder sabe entrar no CRM? Ele usa, certo? No relatório, Marcelo. Diego, deixa eu fazer uma pergunta, né? Toda essa transformação tecnológica aí, qual foi a última mudança que vocês estão muito antenados nisso, analisar as informações? Porque, assim, custo de lead está explodindo no mercado, né? Todo mundo tentando captar leads de outras maneiras, né? E como está o processo de engajar esse lead, né? Depois de trazer esse lead para perto, para junto, o que está mudando nesse processo aí? Porque tem várias chaves virando aí nesse mercado. Qual foi a última grande virada que vocês perceberam aí na empresa? Ótimo. A gente notou uma, Marcelo, quando a gente começou a olhar, esse dado, ele veio de 22 para cá, tá? Se você jogar uma moeda, as chances são de que... Quando eu te pergunto assim, Marcelo, quantas tentativas a tua empresa faz para falar com lead? Metade das empresas faz cinco ou menos, metade faz cinco ou mais. E a gente gasta milhares de reais em marketing para gerar o lead que a gente comentou cada vez mais caro. E uma das tendências que a gente viu explodir é que as empresas estão se preparando para fazer mais atividades com cada lead. Elas perceberam que tentar pouco é deixar dinheiro na mesa. E é o que a gente chama de prospecção por intuição. Acorda hoje e fala assim, dia ensolarado, vou ligar para caramba, estou motivado hoje. Amanhã está um dia nublado, feio chuvoso, o Raul parece um pouco bravo, acho que eu vou mandar e-mail, estou com receio de ligar para ele, já acordei menos confiante. o cara vai prospectando cada dia num padrão. Com certeza, o que a gente está vendo uma mudança é as empresas colocarem método nisso para prospectar melhor e gerarem mais oportunidades comerciais, o que a gente chama de cadência de prospecção. Isso era uma, isso era um, isso era algo inovador quando eu dava palestras sobre isso cinco anos atrás. Hoje é básico, quando eu começo a falar com as empresas, vocês têm uma sequência padrão aí de abordagem dos leads, opa, uma cadência de prospecção, isso está sendo muito, muito mais adotado. E a gente vê ganhos expressivos aí, em relação a isso, sessenta, setenta por cento mais oportunidades. Um comentário, porque isso tem a ver também um pouquinho de mudança de cultura e de hábito, de que a empresa precisa começar a ter uma postura um pouquinho mais proativa em desenhar isso e não deixar que cada vendedor e vendedora, né? Acho que você podia falar um pouquinho sobre isso também. Claro, claro. A gente, quando está falando dessa sequência de atividade, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar prático para as pessoas. Vamos supor aquele lead que, aquele contato comercial que abriu o seu site hoje, especialmente depois da pandemia, todo mundo tem um site, tem um formulário lá para falar conosco. Super clássico, fale com consultor, fale com especialista. Algum formulário ou uma forma de entrar em contato com a sua empresa do tipo, eu quero falar com a Venda Mars, Raul, Caetano, por favor, me liguem. Esse é o tipo, uma típica cadência de prospecção que a gente monta com bastante agressividade, não é uma palavra, mas vai ter bastante intensidade, vai ter bastante atividades dispersas em cinco dias onde os três primeiros vão ser fundamentais. Então, a gente começa fazendo uma pesquisa, por exemplo, atividade número um, vou fazer uma pesquisa. Quem é a me time? Se o Raul estiver com o prospectão. Quem é a me time? O que o Diego faz lá dentro? Quantas pessoas têm um time comercial? Que serviços eu posso vender da venda a mais? E o que mais? Beleza, fez uma pesquisa ali dentro. Tenta três ligações, três tentativas, de ligação ao longo do dia. No final do dia, termina com um e-mail ou um WhatsApp se apresentando. Sou Raul da Venda Mais. Vi como se encontrou, entrou em contato com o nosso site. Estou imaginando aqui o que desafios você pode ter em vendas, como é que a gente pode te ajudar. Esse meu contato, um abraço. Exemplo clássico aqui de e-mail ou WhatsApp de apresentação. Aí a gente começa a alternar meios. Ele me adiciona no LinkedIn e no segundo dia tenta mais uma ligação. No terceiro dia ele manda mais um e-mail, mais uma tentativa de ligação. No dia quatro, uma tentativa de ligação sozinha. No dia cinco, ele manda um e-mail ou um WhatsApp dizendo, olha, imagino que talvez não seja essa semana que a gente vá se falar ou o assunto tenha esfriado e vou deixar aqui meus contatos. A bola está com você. Fica à vontade para me contatar quando você precisar. Típico e-mail ou um WhatsApp de quebra aqui. Então a gente está falando de uma frequência de cinco dias estruturada de contatos. E qual que é o benefício disso, tá? dado do nosso produto, tá, pessoal? Mais de cinco milhões de leads prospectados. Quando a gente olhou a massa de leads ganhos, ou seja, leads que toparam uma reunião comercial, só 45% foram ganhos com duas atividades. e até oito atividades, 93% dos leads ganhos exigiram até oito atividades. Ou seja, tem uma rampa muito grande de esforço e benefício. De oito para dezesseis atividades, o percentual aumenta só para 99 ponto alguma coisa, ou seja, sete pontos percentuais. Então, de duas tentativas só com cada lead para oito, tem um ganho muito grande. As empresas começaram a perceber isso e começaram a adotar isso em massa dos últimos, especialmente nos últimos dois anos. Então, eu dei um exemplo aqui rápido de o que é uma cadência de prospecção, por exemplo, para você abordar um lead que pediu contato. Eu estou dando dois motivos aqui bons para você usá-la. Um, vai ter muito mais dinheiro e muito mais oportunidades comerciais no seu funil. E dois, o vendedor ou a pessoa que prospecta não vai ficar naquela indecisão. Será que eu vou incomodar? Será que é demais? Será que eu paro agora? A cadência, ela padroniza e tira todo mundo do que eu faço agora. Porque uma dor muito grande é, quando o vendedor não sabe o que fazer agora, se é um e-mail, se é uma ligação, etc., ele prospecta todo mundo de um jeito, cada um de um jeito, e as taxas nunca são uniformes, você nunca tem previsibilidade. Então, um dos ganhos secundários da cadência é você ter previsibilidade. Você sabe que ela vai converter em média 40% disso em reuniões. você consegue ter muito mais senso do que vai acontecer com o seu mês. Imagine que você tem uma equipe com 50, 80, 100 mil vendedores e cada um está prospectando de um jeito para, dependendo da resposta do cliente, e às vezes depende assim, estou com saco, não estou, estou com tempo, não estou, estou vendendo bem esse mês, eu não estou vendendo bem. Aí você vai ver 15 mil variáveis influenciando mil pessoas diferentes e aí você começa a ter essa heterogeneidade de processos que viram uma grande bagunça e no fundo se você voltar atrás tem um gestor ou uma gestora que meio que terceirizou essa responsabilidade para frente, deixou a equipe tomar essa decisão, ele está dizendo não campeão, você tem que voltar atrás. Porque aí vem duas perguntas para você rápidas. Se eu deixar a equipe sozinha, você já deve ter esses números, então não tem um controle, não tem um processo, a equipe decide quando que vai fazer follow-up e quantas vezes vai fazer follow-up. Se está me dizendo que entre dois é um número e oito, 93%, certo? A maior parte dos vendedores e das vendedoras vai até onde se deixar sozinho se não souber desses números se não tiver acompanhamento, certo? E segundo, o que o gestor a gestora precisa começar a fazer para que realmente esse processo seja seguido e respeitado? Ótimo. Sozinhos, eles vão até três, quatro tentativas. Essa média no Brasil, 4.4 tentativas para ganhar ou perder um lead. Então a boa notícia aqui é, mesmo que você desenhe 12, no Brasil em média, vão ser quatro a cinco atividades, você já consegue uma resposta ou outra. Então isso já passa tranquilidade para o time. Calma, tem 12 atividades programadas, mas a gente na média entre quatro e cinco vai conseguir algum tipo de contato. Só que se o cara não chega na quarta ou na quinta atividade, é muito difícil ele contatar a maioria dos leads. A gente faz experimentos aqui, pô, vamos, a gente tem uma boa prática na me time que as lideranças ligam para os clientes que acabaram de fechar. Um momento wow, assim, de receber a ligação de um fundador da empresa e dizer, pô, legal, me importo com você. É difícil até falar com o cliente que acabou de fechar, está empolgado, conhece o podcast, eu tento ligar, o cara me atende. Eu disse, cara, cordovês, legal, estou numa hora ruim, me liga daqui a X dias. Então, é difícil até falar com o cliente fã da marca, imagina com quem não te conhece, sabe? Então, a gente precisa dessa padronização. Então, soltos, eles vão até o segundo, terceiro contato, sendo que a média, quatro a cinco atividades, 4.3, 4.4, ganhar ou perder, eu não me recordo, mas eu lembro que as duas eram 4. alguma coisa, o lead está resolvido, a prospecção está resolvida. Sobre a adoção, não, Raul, o melhor, a melhor, exemplo, as pessoas, entenderam, não se mover tanto por palavras, mas elas se movem com o exemplo. Então, se você é líder comercial, tem uma equipe, e eu já peguei cenários assim, tá? O pessoal ali está resistente à mudança, mas tem um talento ali no seu time que, sei lá, é muito mais aberto, está disposto a testar. Começa com essa pessoa deixa o resto livre, começa com essa pessoa, essa pessoa disruptiva que está ali pronta para testar um método diferente, coloca uma cadência para ela trabalhar, compara o resultado dessa pessoa com um mês, um mês e meio de trabalho, tenho certeza que os números, a comissão e o sorriso dessa pessoa vai fazer com que as outras queiram adotar o método também. então, é difícil, às vezes eu entro no cliente que eu estou tentando convencer o cliente a ir para o telefone, porque ele, os STRs, os vendedores dele ainda acham que só o WhatsApp resolve. E, às vezes, o exemplo arrasta, a palavra inspira, o exemplo arrasta, já ouviu essa frase? Então, já havia acontecido, quando a gente começa com uma prova de conceito, com times menores, esse time performa tão bem que você inspira a mudança a acontecer, porque os outros também vão querer performar no nível daquele e daquela pessoa. E aí, é o contrário de ter resistência, é o contrário, é justamente o que o pessoal vem pedir para fazer. O pessoal vem dizer, não, eu quero isso aí também, como é que faz? Mas, de novo, eu estou pensando na curva do Crossing the Castle, eu pego os pioneiros e digo, vem cá, vocês os primeiros, vai ser um, vai ser dois, né? Marcelo tem bastante experiência com isso. Marcelo, quando chega e diz, pô, precisamos mudar o que está sendo feito, as pessoas não mudam, as pessoas, elas precisam de bons exemplos e a gente tem falado muito aqui, traz a sua equipe para compartilhar bons exemplos dentro da própria equipe, porque as empresas também não fazem isso, querem fazer na marra também, aí a parada não acontece mesmo. Traz quem está tendo resultado para fazer acontecer. Agora, Diego, uma pergunta polêmica aqui, quantos por cento de um humano ainda tem no processo mais automatizado que vocês têm de relacionamento com o cliente? Porque, cara, chega uma hora que essa sequência começa a ficar super peso pesado, né, cara? Então, assim, de 12 que você falou, pô, tem 12 etapas aí desenhadas nessa régua de relacionamento com o cliente e de engajamento. Quantas ainda tem o ser humano na parada e quantas a gente consegue automatizar? No máximo da automação. Legal. A gente, nessas atividades aqui, Marcelo, todas delas são executadas por um ser humano. Toque, toque, aí entra o pulo do gato. A gente consegue fazer templates ou padrões onde o ser humano vai ali e coloca um... Por exemplo, lembra aquele template aqui que eu narrei? Oi, Raul. Oi, cordovês. Fica que você entrou em contato. Esse template de e-mail, por exemplo, ele é customizado. Ele é todo padronizado, mas ele tem elementos ali de customização onde, através da pesquisa, eu vou ali e eu vou colocar um elemento de personalização e adiciona. Então, existe um humano para executar a atividade, ter julgamento, raciocínio crítico e escolher a personalização, mas a relevância ou a escala só vem com a tecnologia ajudada. Então, não acreditamos em a prospecção vai ser completamente automatizada com robôs e o ser humano vai perder o valor. Não. Especialmente em B2B, Marcelo, onde os tickets são altos e a decisão e o risco envolvido na decisão é alto, o ser humano é fundamental. Porque eu consigo te ouvir, consigo entender suas dores, eu consigo até ler seus sinais físicos enquanto eu estou narrando meu preço, tirar a objeção e sua máquina não consegue fazer. Então, o que a gente acredita? Uma frase muito forte aqui na Mitab que é a humanização em venda suportada pela tecnologia. Eu coloco tecnologia para padronizar, para me lembrar que hoje é dia de fazer o e-mail 3 com o Raul no período da tarde e o ser humano quando eu vejo olha o perfil do LinkedIn do Raul e decide qual é o elemento de personalização que eu vou usar. Esse é o melhor balanço, Caetano, que a gente encontrou. E deixa eu só embasar, Raul, com um experimento que eu levei para o palco do English, foi a minha palestra de abertura. Nós fizemos um experimento aqui, Caetano, até para tirar essa dúvida de personalização e relevância e escala e tudo mais, nós fizemos um experimento com o STR nosso durante um mês, onde ele separava a base de leads em quais? Em três grupos. Um com baixa personalização e meio automático zero personalização, chamamos isso de baixa. Um e-mail de média personalização que poderia levar até cinco minutos para ser escrito com templates, um template pronto, três ou quatro campos para o STR preencher. E um grupo, uma outra parte aqui da audiência com alta personalização. Todos os e-mails escritos do zero e trinta minutos para ser escrito. Olha só o teste. Zero, cinco minutos e trinta minutos. Então, o que a gente pensou? A alta personalização vai gerar mais resultado. só que a média personalização gerou melhor resultado em abertura por pouco, mas em resposta, a taxa de resposta foi mais de 20% para a média personalização e sete para a alta. Aí você pensa, como assim? Eu gastei meia hora escrevendo aquele e-mail. Como o grupo de alta personalização respondeu pior do que o grupo de média? E o pulo do gato da palestra é o seguinte, ao invés de ser personalizado, quando você monta um e-mail que é o melhor que você já montou ali em três anos de empresa e você vai customizando, esse e-mail ele tem uma altíssima chance de ser relevante, porque personalizado é o que faz você abrir o e-mail, te dar atenção. Mas ser relevante é o que te faz se mover. A gente perceber que os e-mails, quando eles são altamente personalizados e escritos lá em meia hora, o cara esquece de usar o padrão que converte, por exemplo, aquela frase ou aquele template que nunca sai do e-mail de média personalização. Então, o que a gente chegou à conclusão aqui? Ser personalizado é diferente de ser relevante. Quando eu gasto meia hora escrevendo e-mail, chanta edição que eu vou ficar lendo seu LinkedIn tentando parecer a pessoa que mais te conhece do mundo, mais que a sua exposta. E aí, eu vou esquecer de ser relevante. Então, o método, ele auxilia não só a escala, mas a te lembrar o que é mais relevante para o seu prospect. Entendeu? Então, paramos de defender a altíssima personalização a qualquer custo depois desse experimento porque a gente percebe que um balanço entre padronização e personalização é essencial para você fazer seu prospect se mover. Eu conheço o Marcelo, Diego, e ele está se coçando para falar sobre isso. Marcelo? Não, não, eu acho que é super bacana isso, né? Ainda que eu acho que até essa personalização está passando por um processo tecnológico violento, né? As novas tecnologias estão vindo aí e começando a ver até a sensibilização do cliente, as informações e lendo essas informações. Mas eu acho super importante isso que o Diego está falando, sabe? Chega uma hora que você tem que olhar para o cara e falar o que eu tenho para falar de verdade para esse cara aqui, né? E aí as equipes estão muito pouco preparadas para isso, né? As pessoas ainda ligam para os clientes sem olhar no LinkedIn, sem olhar no Instagram, sem olhar em lugar nenhum, né? E elas ficam tentando levantar informações que estão... O que antes era uma informação que você precisava levantar no contato, hoje ela é exploratória, porque ela está à disposição lá e você não lê essa informação, né? Então, eu acho que essa cultura de antes de comunicar, falar essas coisas, eu acho que é super importante e na verdade é rico, né? Eu acho que o mais legal é isso, né? Cara, é rico, você está estudando o seu cliente, você está vendo o seu cliente, mas o que custa o líder também, né? Eu vejo a função do líder muito importante nesse processo, né? Pô, vamos falar hoje à tarde com cinco clientes, vamos dar uma olhada no que tem de informação disponível desses caras de verdade, que a gente poderia personalizar, né? Essa cultura de trazer o cliente para dentro da empresa ou trazer o cliente mesmo para dentro da empresa, ela é muito importante e eu vejo os líderes não fazendo isso de verdade, eles cobram a equipe, é aquela que o Raul falou, que eu sempre falo, ah, o cara fala que não lança a informação no CRM, mas ele não dá feedback com o CRM aberto, ele reclama que não personaliza o contato, mas ele não faz exercícios de verdade para a equipe personalizar o contato e não vai acontecer na marreta, né? Vai acontecer na conscientização. Total, e existem soluções até de copilot ou de copiloto para o SDR usando inteligência artificial para automatizar o Rapport. Então, o que que essas soluções aí que a gente está vendo, especialmente nos Estados Unidos ainda, tá? Uma chamada Clary, inclusive, elas vão para o Brasil, com certeza, é uma questão de tempo. Eu, o Diego, estou prospectando o Marcelo. Essa solução, ela entra no seu LinkedIn, Marcelo, acha uma coisa em comum entre nós e chuta uma primeira mensagem. Exemplos. Estudamos na mesma universidade. Você postou sobre um assunto que eu postei há 30 dias atrás. ela vai identificar alguma coisa em comum entre nós dois e vai propor um Rapport, um primeiro e-mail. Então, isso serve quase como essas soluções se propagam com o piloto da pessoa que prospecta. Ou seja, eu tenho informações aqui suficientes para três alternativos de Rapport, por exemplo. Estudamos na mesma universidade, falamos sobre vendas e, sei lá, terceiro, recentemente estamos contratando, eu e você. eu sei que você está contratando pelos seus navigators, você sabe que a LinkedIn sabe que eu estou contratando também. Então, a ferramenta vai lá e desenha, por exemplo, três opções de Rapport para eu escolher uma. Então, já tem até solução tentando ajudar nessa parte humana, sim, mas com certeza o raciocínio crítico e a inspiração pelo exemplo da liderança são essenciais para esse tipo de tecnologia. que eu acho que vai ser muito breve em que a gente tem falado muito aqui na Venda Mais que tecnologia não substitui o ser humano no processo comercial, mas o ser humano que sabe usar tecnologia substitui o que não sabe. Então, e a gente tem chamado isso meio de centauro ou de cyborg, que é quando eu com a máquina sou mais forte. E por enquanto sou eu, estou pilotando, mas, por exemplo, eu tenho um curso novo chamado Venda Mais com o ChatGPT que eu tenho feito simulações com as pessoas e outro dia fiz ao vivo com o pessoal da DVV Paraná lá em Curitiba e as pessoas primeiro ficam surpresas quando elas descobrem a quantidade de coisas que dá para fazer, perguntar, interagir. Ficam surpresas quando o ChatGPT erra, por exemplo, você estava falando de análise de planilha, a gente tem feito isso e eu subo as planilhas que eu já sei que vai dar erro porque a gente já está bem avançado em relação a isso então, tipo, já não usa mais isso aqui, vai para o Gêmeni, vai para outras ferramentas ou você tem que mudar o prompt, o briefing todo, mas se você olhar e uma das coisas que eu estava falando com as pessoas da turma na semana passada foi um debate bem rico sobre isso é que se eu dou voz para essa inteligência artificial a possibilidade de uma conversa começa a aumentar muito e todo mundo está falando não, porque o vendedor o vendedor e ninguém está falando se o cliente tiver um robô porque é muito mais fácil muitas vezes em algumas situações para o cliente começar a informatizar o processo e aí o pessoal de vendas vai estar falando com o robô e aí a conversa muda completamente de figura e aí nós vamos ter que ter um outro fazer um outro podcast sobre isso mas basicamente eu tenho dito para todo mundo meu comece a participar se coloque aí mas Diego eu queria te perguntar uma coisa é a seguinte que o que eu estou vendo pode ser um feeling me corrija e me diga o que você tem aí de números em base a isso a impressão que eu tenho é que se eu fizer uma pesquisa daqui a um ou dois anos esses 4.4 contatos necessários provavelmente já vai estar em 5.5 sabe uma coisa assim então no tipo está se expandindo e os canais também estão começando a se expandir tá porque antes você ligava no telefone e todo mundo atendia o telefone aí você mandava um e-mail todo mundo respondia o e-mail você era do tipo mas daqui a pouco o meu e aí eu estava até comentando outro dia que eu entrei no meu Instagram e um filho meu tinha colocado uma mensagem para mim estava escrito assim só pai pô aquilo me deu um frio na barriga assim e aí depois a gente teve uma reunião aqui em casa para reforçar de novo tipo qual que é o jeito de falar com o pai não é no Instagram eu não estou lá certo mas para eles é né então tipo você começa a ter 15 mil canais de contato e aí as pessoas naturalmente passam a ser bombardeadas o processo fica mais complicado e eu não estou vendo um final para isso porque aí você diz ah Raul eu fui e testei e a gente tentou baixa média e alta customização a gente está na na média isso aí funcionou bem mas parece um jogo de gato e rato onde o cliente faz uma coisa a gente se adapta aí melhora mas esse melhora esse melhora é temporário porque daqui a pouco todo mundo começa a fazer a mesma coisa aquilo não dá mais resultado o número de contatos começa a aumentar e eu começo a ter que cada vez mais daqui a pouco eu estou fazendo um controle de 18 mil coisas ao mesmo tempo o que você está vendo de progressão em relação a isso e onde você acha que realmente para onde evolui né para onde desemboca isso ótimo Raul eu tenho uma um vídeo maravilhoso do Jeff Bezos que ele diz o seguinte é é muito de as pessoas sempre me perguntam o que está mudando qual a próxima invenção a gente fala sobre isso o tempo inteiro tipo planeje sobre o que não muda o que não muda exatamente e o exemplo dele é maravilhoso as pessoas nunca vão chegar para ele dizer eu adoro a entrega mas eu gostaria que o produto fosse mais caro o nosso prospect aqui que está olhando e sendo prospectado o que não muda eu não vou preferir abordagens ruins antigas é não personalizadas a um contato humano e outra coisa que não vai mudar é as pessoas não gostam de serem vendidas elas gostam de comprar então o que não vai mudar independente do meio Raul é o poder que bons ou boas comunicações tem em quebrar o padrão chamar a atenção isso vai mudar sim teve uma época que o Aaron Ross propunha que você ligasse para as pessoas e dissesse estou te ligando numa hora ruim isso é fundamento do receita previsível tem livro tá e aí depois anos depois o pessoal da GOM que é uma empresa de transcrição americana transcreve e dão feedbacks em ligações em massa analisou as ligações que começam com estou te ligando em uma hora ruim nos Estados Unidos e essas ligações já performam 40% pior do que as ligações que não começam com isso então essa frase virou hype virou ótimo virou o modo de se abrir ligações até cair e tudo tem esse movimento cíclico teve uma época que gifs animadas do tipo Raul aí mostrava um rinoceronte correndo atrás do cara Raul me dá três coisas uma meu e-mail é ruim dois três você está sendo perseguido por um rinoceronte responda um ou três porque estou ficando preocupado com você lembra dessa piadinha de um gif de um rinoceronte uau até que todo mundo odeia esse rinoceronte ninguém mais quer receber um no e-mail é cíclico independente do meio onde as pessoas estão e tem um influência que eu acompanho especialmente sobre social media ele diz o conteúdo ele muda de lugar mas aí quando o conteúdo mudar de lugar a gente gasta o nosso dinheiro em outra mídia se mudar do instagram para o tiktok a gente anuncia lá eu acho que o marqueteiro ele acalma os marqueteiros que ele mentora assim e eu gostaria de acalmar os vendedores assim independente do meio se o linkedin se o whatsapp vai se tornar super populado e a meta vai começar a bloquear mensagens que parecem uma prospecção independente disso boas mensagens vão passar pelo filtro e vão ser bem recebidas essas tendem a não ser bloqueadas em qualquer meio e você tende a conseguir a atenção para mim não é uma resumindo para mim não é uma liga uma uma pergunta sobre qual meio e sim sobre como as pessoas se tornam melhores em termos dos seus e-mails escritos e as suas comunicações como não parece sonolento um e-mail como aquele e-mail não parece uma lição de casa que eu vou ter que reservar uma hora para responder e sim algo simples porque esses vão continuar passando pelo crivo de atenção das pessoas não importa a rede agora se a gente quiser discutir qual é o futuro do e-mail e o que vai acontecer com essas políticas de espanto que estão atualizadas inclusive para Google e Yahoo desde fevereiro se não me engano aí sim eu acho que a gente tem um um ponto mas como o Jeff mesmo disse a gente precisa construir nossos negócios no que não muda que é construir uma boa comunicação para não parar em spam e não perder o número de WhatsApp não perder e-mail e tudo mais aí eu acho que tem uma discussão muito grande e produtiva porque os meios eles vão continuar mudando o que não vai mudar é que as pessoas gostam de uma comunicação muito mais próxima do que robotizada sabe ok Kaizen basicamente Kaizen Marcelo não eu acho que é isso eu até estou pensando aqui vou fazer um meme um dia um dia vai receber na régua de relacionamento uma mensagem tira a bundinha da cadeira e vai lá visitar o cliente e não tem problema se ele for o emissor de uma mensagem interessante na visita eu acho que vou criar essa charge porque às vezes é isso que enfim não importa o importante é que você siga aquele roteiro você siga aquele passo a passo e quem sabe a humanização máxima seja o cara ir lá no cliente e conversar com ele de verdade você pode fazer um meme que são duas jornadas uma com 18 etapas e não sei o que e a outra que o cara vai tirar assim no tipo corta vai lá e fala com ele como diria a música do Caetano Veloso um dia vai descer dos voadores e vai ver que é um índio você vai falar pô era tão simples assim né cara então levanta e às vezes vai lá e passa uma boa mensagem para o seu cliente quem sabe seja o melhor uma das melhores partes do processo de personalização Diego outra pergunta em relação para mim é a última eu acho que a gente pode já começar a pensar aqui mas você falou de gong aí ó certo eu adoro as estatísticas e os testes que eles fazem então e adoro quando desmonta alguns mitos porque às vezes começa a virar padrão todo mundo está fazendo e as pessoas começam a sentir às vezes que realmente isso aí não está mais funcionando então conta aqui para a gente você já contou várias dessas eu acho sacadas geniais porque são pílulas de sabedoria são pérolas o que mais que você está vendo que não está funcionando e o que você está vendo que está funcionando e geralmente quando você vai para o que está funcionando você vai para um lado mais filosófico que eu gosto também certo tipo assim vamos falar vamos parar para pensar no macro no todo né então mas sinta-se à vontade tipo coisas que vocês porque vocês testam vocês estão vendo o tempo inteiro e você encontra muitas coisas que ou a gente fala o tempo inteiro ou a gente ouve o tempo inteiro e você diz oh gente isso aí não bate com os números que a gente está aqui nós testamos isso aí não funcionou então vocês testaram os três modelos de personalização que mais você poderia compartilhar em relação a isso legal tem dois dados interessantes três eu vou dar um sobre ligação e dois sobre e-mail tá é a gente às vezes subvaloriza a importância de um contato rápido tá e é muito fácil ah eu estava em pó ah eu estava dois STRs bastam eu não preciso ter cinco e a gente começou a olhar aqui para o dado de produto da MeTime para ver rapidez no retorno de contato tá e as ligações que são feitas em até dez minutos elas são sessenta e cinco por cento mais efetivas do que as ligações que são feitas em cinco a vinte e quatro horas sessenta e cinco por cento mais significativas o que é isso onde tem um avanço no processo comercial todo todo vendedor que liga pela MeTime ele tem um botãozinho lá que ele diz ah não teve contato foi significativa foi não significativa e quando tem reunião é uma ligação significativa a gente analisou essa massa de ligações ou seja intenção de compras frias se você ligar daqui a três dias seu cliente não sabe que ele almoçou quanto concorrente seu ele levantou quem é que está ligando para ele aquela hora se é você se é seu concorrente ou se é um terceiro então intenção de compras frias se o seu cliente pedir o contato ligue rápido isso é uma uma estatística muito interessante para nós e que reforçou a necessidade de contato rápido beleza sobre e-mails menos é mais se eu pudesse resumir as próximas duas estatísticas menos é mais até cinquenta caracteres no título e até cem palavras no corpo do e-mail ninguém gosta de receber aquele e-mail que é gigantesco tem várias fontes várias cores diferentes negrito sublinhado sabe aquele e-mail que você não sabe por onde começar tem dez perguntas no e-mail um bom e-mail tem uma pergunta um convite um encerramento que a gente chama de botão para ação ou call to action uma chamada para ação ninguém gosta daquele e-mail carta aquele título enorme com uma proposta que parece um golpe tipo aumente dez vezes as suas reuniões Raul já parece um golpe já é um e-mail que eu já colocaria em spam sem ler sabe então no e-mail condensando essas duas dicas menos é mais cinquenta caracteres no assunto cem palavras no corpo do e-mail você precisa exercitar mas esse músculo de síntese músculo cerebral no caso de síntese e fazer seus e-mails curtos porque num mundo onde existe cada vez mais ruído e a gente estava conversando sobre isso onde vai parar menos é mais a gente precisa ser conciso nas prospecções e esse exercício de cinquenta cem cinquenta caracteres sem palavras para mim é um ótimo exercício tanto em taxa de abertura no caso do assunto de caracteres quanto em taxa de resposta para palavras esses são os números você sabe que tem um autor americano que uma vez escreveu um texto para mim uma carta estilo antigo e ele disse desculpe a carta está tão comprida é que eu não tive tempo de fazê-la mais curta e eu acho isso genial porque realmente é um trabalho para você fazer isso para sintetizar muito bem vamos encaminhando aqui para o final Marcelo comentários sobre alguma coisa? quando todo mundo está indo para o mesmo lado de repente você vai para o outro lado e acha o resultado lá do outro lado e aí vira uma nova fonte de teste de energia de tudo isso mas eu acho que o Diego trouxe as melhores práticas aqui para a gente e a gente solvia as melhores práticas e aprender com elas acho que tem vários insights aqui importantes e interessantes e acima de tudo tem uma galera aí que ainda está sem automatizar a sua jornada de relacionamento com o lead e já deu para ver que não tem como ficar assim porque nesse mundo em que as ferramentas e as cadências estão sendo testadas o tempo inteiro o pior jeito é não ter uma cadência porque você não está testando nada você está soltando todos os dados para ver em que número vai cair e não pode mais ser assim então achei muito bacana esse bate-papo e que fique esse alerta Diego comentário de sinais fala um pouquinho do evento quem quiser mais informações legal primeiro é um prazer estar aqui obrigado pelo espaço pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre como a gente dá oportunidade comerciais sobre tendências o que está funcionando o que não funciona uma coisa que eu tenho certeza que vai funcionar para a sua operação é estar em São Paulo nos dias 11 e 12 de julho para o Engage é um evento referência em Sales Engagement essa técnica aqui que eu acabei de explicar nos últimos 40 minutos e vendas B2B como um todo vão ser mais de 50 autoridades em vendas teremos 3 palcos estamos para anunciar gringos e algumas atrações aqui que a gente está em detalhes contratuais mas não dá para falar ainda eu tenho certeza que vai ser a injeção que faltava no seu time comercial para o desempenho do segundo semestre aproveita que é comecinho ali de julho dá uma pausa traz seu time comercial a São Paulo para ter um ótimo conteúdo com alta densidade de insights cada sessão tem uma meta minha Raul e Caetano de ter pelo menos 7 a 8 boas ideias condensadas ali em 30 a 40 minutos para que você não faça aquilo que é mais frustrante de estar em evento é ter meia boa ideia em uma hora de palestra e sair daquele evento desanimado nota do passado foi 9.2 a média dos palestrantes então é um evento curado com muito carinho espero que esse ano encontre você no Engage 2024 e para acessar é só clicar em eventoengage.com a gente pode deixar os links e mais informações aí na descrição depois mas confere lá com os seus palestrantes vamos ter feira de negócios workshops pergunte-me qualquer coisa a sessão com microfone aberto onde você pode fazer uma pergunta para as autoridades cada formato de conteúdo um mais legal que o outro não só palestras com uma pessoa só em cima do palco um evento bem dinâmico e com muita interação muita troca a gente sabe que networking é importante as pessoas vão para o evento para fazer networking vai estar todo mundo lá no Promagno então 11 e 12 de julho espero todos vocês não pode ter uma empresa de engajamento Marcelo que não faz um evento de engajamento eles são essa é a área de vocês então perfeita muito bem Diego super obrigado por você aceitar esse convite de novo sempre um prazer conversar com você a gente se encontra uma vez por ano uma vez a cada dois anos mas parece que a gente já se conhece isso há muito tempo é sempre muito bom e como a da Lumes eu trabalho direto a Nicole já coordenou cinco webinários com o Henrique eles são excelentes a gente adora o trabalho deles também a Gendor e Plumes para nós são claramente grandes referências grandes parceiros a gente faz muita coisa juntos então que legal que você está agora na família Aysan que aprendendo a conviver com um mundo corporativo diferente do tipo agora já tem interesses investidores assunto para outro papo algum dia muito bem para você que está nos vendo nos ouvindo super obrigado pela tua audiência lembre de curtir de compartilhar de comentar vai lá no eventoengage.com dá uma olhada com certeza absoluta vai ser um super evento siga a MeTime nas mídias sociais siga Marcelo Caetano Raul Candeloro a Venda Mais e lembre que a gente tem aí uma gama que o Marcelo falou de produtos e serviços para te ajudar a vender mais e melhor essa é a nossa missão você sabe que aqui a gente leva vendas a sério a gente faz diagnóstico faz consultoria treinamentos headhunting e inclusive trabalha com parceiros como o MeTime excelente líder de mercado em seus engagements super obrigado grande abraço nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast até lá boas ventas tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma